E eu sempre disse que nunca ia mexer num motor deste carro? Nunca! Nunca! Até onde eu? Até que lhe fiz logo a primeira eletrónica! Até ao primeiro mapa! Foi! Foi ao primeiro mapa! Estás à espera do quê? É pá! Pronto! Isto não sai do corte meu! Isto não sai do corte! Muita mão meu! Então conta lá o que é que tem! Conta lá o que é que tem! Cabeça trabalhada, tem válvulas de 160, tem pistões de 1900, que são iguais, tem capas de biela também de 1900, levou a bomba de óleo móvel, levou a corrente da bomba de óleo... Por isso é que ele está assim! Pois! Por isso é que ele está assim! Qual é o tour que tem? O tour? É um GTB! Um VHPLR! Um GTB 1549 VHPLR!